O cara tá namorando uma mulher, a mulher tá na academia, entendeu? E ela tá olhando pro personal. Não, aí ela olha se ela quiser. Tá, vamos supor que ela olha pro personal, pro shape do personal, entendeu? Pra porcentagem de gordura, o cara tá brincado, 12%. Ela vai com aquele negócio lá. Esqueci como é que chama aquele negócio. Entendeu? É tipo isso, você não acha que é perigoso? Dependendo do ambiente também... Não. Não? Pra mim, eu não vejo como isso. Assim, a mulher, ela só vai trair o homem se realmente tiver faltando alguma coisa dentro do relacionamento pra ela. Generalizando é assim, o homem não, né? É, o homem, ele é mais instintivo, né? Mais carnal. É, a mulher, eu acho que... O homem sempre, ele vai, tipo, se ele tiver uma oportunidade de fazer, vai ser... É muito difícil do homem negar. Mas a academia é um dos ambientes que mais se traem. Depois do ambiente de trabalho é o que mais se traem. Eu não duvido, mas é o que eu te falo. Pra mulher dar mole pro personal, Ela, com certeza, tá infeliz dentro da relação. Mas aí, a culpa não é do homem? A culpa é de ambos. Uma traição, a culpa nunca é só de um. A culpa é dos dois. Porque o relacionamento, ele é uma dança silenciosa. Em algum momento do processo, houve uma ação, uma reação e uma omissão. Você acha que... Quando você não toma a providência, quando você não se posiciona, vai haver uma traição. Se a mulher tiver com o cara ali que ela tem alta atração, tudo mais, O relacionamento tá funcionando bem, Mesmo se ela encontrar um cara específico que tem muita atração, Ela tá menos suscetível a acontecer alguma coisa. Com certeza. E o homem? O homem não. Você acha que, então, se o homem é o... O homem perfeito. O cara ideal. Que não existe, mas tudo bem. Que não existe, beleza. Mas é o cara que, tipo, tá fazendo o papel dele, Tá desempenhando ali um ambiente propício no relacionamento, tranquilo e tal. Essa mulher não vai trair esse cara sem esse cara dar uma brecha. Provavelmente não. Bom. Se ela realmente estiver feliz dentro da relação, ela não vai trair. Mas se tiver algum ponto onde ela perdeu essa admiração, aí provavelmente sim. Mas ela pode passar um zap. Mesmo se ela ver um chad na frente dela na academia. Um zap rola, não rola? Mesmo se rolar essa história de que ninguém vai ver. Um Instagram rola? Não, a mulher é muito burra nesse sentido. A mulher é muito boba nesse sentido. Eu não sei não. Eu acho que ela vai... Eu acho que atendendo... Eu acho que, assim, uma coisa que... Eu acho que hoje em dia, a traição, ela é mais comum do que antigamente. Sim. Mas eu acho que a microtraição, que seria, tipo, você passar um contato... Sim, uma zap, essa troca... É traição tanto quanto. É, eu acho que às vezes a pessoa não... Às vezes a pessoa, tipo, ela pensa o quê? Ela vai cometer, às vezes, até uma microtraição, que ela pode passar um zap, ela pode trocar uma mensagem pra plantar uma semente. Mas ela deixa assim, cara... Eu não traio, mas só que se der ruim meu relacionamento, é aqui que eu vou... Vai deixar a porta encostada, você acha? Você entendeu? É isso. Então, eu acho que a microtraição é, tipo... Hoje, em relacionamento, é padrão, cara. É um negócio que é quase 100%. 99,9% é... Eu acho que traição não, mas a microtraição, que é isso, de passar um zap e deixar ele na stand-by, é padrão, cara. Eu acredito que quando a mulher faz isso, é porque ela precisa reafirmar alguma coisa. Ela não tá bem com ela. Então, assim, quando a mulher precisa ser validada por alguém, ela não tá sendo validada dentro do relacionamento, pode ser que ela tenha esse comportamento. Então, a mulher tá insegura, ela tá com uma baixa autoestima, ela tá com alguma... Tá faltando algo nela, que ela precise que algo externo ou alguém mostre pra ela que ela é gostosa, que ela também é desejada. Mas todo mundo, todo mundo falta alguma coisa pra todo mundo. Esse, você entende? Sim, mas quando você tá num relacionamento funcional, por exemplo, eu tenho um parceiro que a gente tem uma boa comunicação, tem um bom sexo, nunca um relacionamento vai ser 100% maravilhoso. A gente sempre vai ter crises pra administrar dentro da relação. Só que se eu tô bem com o meu parceiro, dificilmente eu vou dar mole pra um outro cara. Não, concordo que é dificilmente, mas... Mas pode ter uma exceção, por que não, né? Pra toda regra, existe exceção. Sabe o que eu vou falar aqui? Só que é diferente pro homem. O homem, ele tem esse instinto mais carnal. O homem, ele tem esse instinto mais carnal.